A transferência aconteceu na tarde desta segunda. Joseph Nasralla, o sheik, deixou a delegacia da Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista, sob um forte esquema de segurança de policiais civis. O mega traficante, condenado a quase 11 anos de cadeia, foi levado para o centro de detenção provisória do Belém, na zona leste de São Paulo. De lá, nos próximos dias, ele ainda deve ser transferido para o presídio de segurança máxima do interior do estado. O sheik foi preso no restaurante de um hotel de luxo em Campinas. Segundo a investigação, o criminoso estaria negociando a venda de uma grande remessa de cocaína para a comunidade de Paraisópolis e se encontraria com um traficante ligado a uma facção criminosa. Mesmo foragido da justiça por três anos, Joseph Nasralla se mantinha na região de Campinas, interior do estado. Ponto alto desta ostentação, com dinheiro da venda de toneladas de cocaína para os Estados Unidos e a Europa, foi a construção, em 2007, desta mansão, num condomínio fechado em Valinhos, região de Campinas, avaliada em 40 milhões de reais. No terreno de 5 mil metros quadrados, a casa de 3.500 metros de área construída era um verdadeiro castelo. Só numa banheira de hidromassagem, o mega traficante gastou 120 mil reais. Piso de mármore importado cobria quase todo o imóvel, ainda em fase de acabamento. Logo na entrada, parte das colunas banhadas a ouro impressionava para quem via a mansão por fora. Uma demonstração a quem pudesse interessar de que dinheiro nunca foi problema para os moradores desta mansão. Com a prisão de Sheik, o imóvel foi a leilão. Segundo a investigação, o criminoso vivia trocando de endereços nos últimos anos, quase sempre na região de Campinas. Da Atena na portaria, a segurança reforçada não permitiu que a nossa equipe entrasse para gravar a fachada da casa de luxo, que fica bem na entrada do condomínio, uma espécie de cartão postal. Aqui, entre os vizinhos, até 2007, o morador da mansão banhada a ouro era visto como um homem de uma família bilionária do Oriente Médio e que vivia da exportação de barris de petróleo. O pessoal até comentava que ele vinha assim, por exemplo, o pessoal de empreiteiro fazia obra e pagava tipo 10 mil, vinha aqui ó, 10 mil em dinheiro, não tinha nada de transferência, essas coisas, então era meio, já era meio suspeito. Mas ninguém imaginava que ele fosse mega traficante? Não, não, não. Porque até pelo padrão talvez do condomínio, o pessoal fala, o pessoal deve ser algum empresário de sucesso, alguma coisa, mas não, não imaginava que fosse da vida bandida. A farsa veio à tona em 2007, com a Operação Colibra. À época, a Polícia Federal prendeu 54 pessoas envolvidas com o tráfico de cocaína de países da América do Sul para os Estados Unidos e a Europa, a partir do Porto de Santos, no litoral paulista, e também do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo a investigação, Sheik era um dos líderes da quadrilha e cuidava desde a compra direta com produtores da coca até a venda para os compradores no exterior.